Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o dia da tua vida. Você quer que o teu filho vá bem na vida dele? Ensina ele a honrar o pai dele. Pastor, eu criei meu filho sozinho. Marido ausente, daí alguém te ajudou a fazer ele. Você quer que o teu filho seja abençoado? Quem quer que o filho seja abençoado, diga amém. Ensina a honrar o pai. O pai é assassino, o pai é estuprador, o pai é drogado, o pai é traficante, não interessa. O filho tem que aprender a honrar o pai, para que a vida dele seja bem. Você está entendendo minha irmã? Quer ficar bravo? Fica. Mas é a palavra de Deus que diz. Honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue o dia da tua vida. Não interessa o defeito, pastor, meu pai é ruim, meu pai é bêbado, ai pastor, não interessa. Foi o pai que Deus te deu e você tem que aprender a honrar ele. Você não consegue honrar, joelho no chão, oração, se você quer ter uma vida de sucesso. Você está entendendo o filhinho que está aqui? Entenda. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue o dia da tua vida, e para que tudo te vá bem. É promessa de Deus. Eu conheci uma moça, que desde pequenininha, ela só ouvia a palavra de negação do pai dela. Chegava em casa e dizia, pai eu tirei um oito. E o pai dizia, o teu colega ia lá tirar nove, tirar dez. E ela ficava triste. Tem uns pais que são um verdadeiro destruidor de sonho de filho. Tem pai que é assim. E ela dizia, pai, um dia eu quero ser médica. Tu nunca vai ser, guria, nós somos pobres. Aqui o teu pai, as mãos do teu pai aqui. Paisinho, mãezinha que está aqui. A tua palavra tem poder, viu? Recebe o nome de Jesus, tua palavra tem poder. Então toma cuidado com aquilo que você tem profetizado sobre o teu filho. Teu filho vai ser médico? Vai ser. Nome de Jesus. Teu filho quer ser professor, advogado, não interessa. Astronauta, qualquer coisa. Se você abrir a tua boca para abençoar o teu filho, Deus vai abrir as portas para o sonho dele se tornar realidade. Mas tem que abençoar. Abençoa. Deus abre portas, hoje não existe. Pastor, eu não quero que o meu filho fique frustrado. Ele vai ser frustrado se você não for um pai que abençoa. Ele vai ser frustrado se você não for uma mãe que abençoa. E aquela menina cresceu ouvindo que ela não era ninguém, que ela era pobre, que ela era miserável, que não quer conseguir fazer nada. Conseguiu com muito esforço se formar no ensino médio. Tem muita gente que tem uma história parecida com essa. Se esforçou ali. E o pai disse, vai trabalhar, guria, para de estudar, porque tu nunca vai ser ninguém. Ele disse, não pai, eu vou estudar e eu vou ser alguém. Ela teve que sair de casa para poder estudar. Saiu de casa, arrumou emprego, trabalhava o dia inteiro, estudava de noite. Depois de sete anos, ela ligou para o paizinho dela. Pai, aqui é tua filhinha. Só queria dizer para o senhor que tal dia eu estarei colando grau. Estou me formando na faculdade. Sabe o que o pai disse para ela? Qualquer burro consegue fazer isso. Tem pai que destrói o sonho do filho. Se você tem um pai diferente desse, meu querido, começa a glorificar Deus. A tua palavra, pai, tem poder. A tua palavra, mãe, tem poder. Quando nós amamos alguém, nós não vemos problema investir na vida dessa pessoa. Quando você ama alguém, você acredita nos sonhos dessa pessoa. Amém? Você ama alguém? Amém? Para as mamães e para os papais. Amado, você sabia que muitos homens famosos foram influenciados pelas suas mães? Cadê as mamães que estão aqui? Olha a tua responsabilidade, mãe. Inclusive, um presidente dos Estados Unidos, George Washington. Alguém já vai falar dele, do George Washington? A mãe do George Washington, ela era uma mulher cristã. Sabia disso? E com um profundo senso único, seu filho foi o primeiro e um dos melhores presidentes dos Estados Unidos. Cadê a mãe que está aqui? Levante a tua mão, quero abençoar a sua vida. Deus vai te dar sabedoria. E o teu filho e a tua filha vai ser alguém importante. Se você recebe, aplauda o Senhor. Nome de Jesus. Estou falando de governantes, né? Quantos já ouviram falar do Nero? Não é aquele negócio de gravar CD, não. Quem já ouviu falar do Nero aí? Você sabe por que o símbolo do Nero é um foguinho? Sabe, né? Quem sabe? Foi o Nero que colocou fogo em Roma. Gente, a mãe do Nero, ela era uma mulher gananciosa, sensual e assassina. Sabe o que aconteceu? Acabou sendo morta pelo próprio filho. Diga misericórdia. Mãe, você tem o poder de influenciar a vida do teu filho. Uma coisa que eu estava observando, estudando a palavra de Deus, a respeito de algumas mulheres, três mulheres em específico, que foram mães, não na juventude, mas foram mães na velhice. Eu quero dizer para você, amado, que em tudo Deus tem um propósito. Diga comigo, Deus tem um propósito em todas as coisas. Abra comigo em Hebreus 11, rapidinho. Olha o que diz no livro de Hebreus, no capítulo 11. Fala sobre uma mulher lá do Velho Testamento, mas que marcou a história dela. Ela é exemplo de esposa e exemplo de mãe. Amém? Hebreus, no capítulo 11. E no versículo 11 também. Olha o que diz. Diz assim, pela fé. Diga comigo, pela fé. Olha só. A própria Sara recebeu poder para ser o quê? Mãe. Não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Amém? Olha só. Pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Quem fez uma promessa na vida de Sara? Deus. O que que Sara fez? Meu Deus é fiel. Ela teve Deus como um Deus fiel. E não importando a idade dela, Deus lhe deu um filho, chamado Isaac. Versículo 12. Por isso também de um, aliás já amortecido, saiu uma posturidade tão numerosa como as estrelas do céu, inumerável como a areia que está na praia do mar. Outra mulher, Isabel, lá no livro de Lucas, no capítulo 1, no versículo 37, diz assim, porque para Deus nada é impossível. Todo mundo conhece esse versículo, não é? Vamos falar bem forte, vamos lá. Porque para Deus nada é impossível. Por que que foi escrito esse versículo na Bíblia? Você sabia, meu irmão, por que foi escrito? Por causa de Isabel. Pode ir lá em Lucas 1,37, se você quiser. Olha o que diz em Lucas 1,37. Mamães que estão aqui, recebam essa palavra na sua vida. Olha só. Isabel, ela era uma mulher de idade e estéreo. Mas Deus tinha um propósito na vida dessa mulher. Lucas 1, no versículo 37, diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Olha o que diz o versículo 36. Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo esse já o sexto mês para aquela que diziam ser o quê? Estéreo. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então nós temos aqui Sara, Isabel e mais uma mulher, que eu amo muito falar sobre a história da Ana. que eu já preguei aqui sobre a Ana. Como é que é o nome do filho da Ana? Samuel. Amém? Samuel, filho da Ana. Ana chorou, clamou ao Senhor e Deus lhe deu um filho. Mas eu estava juntando a história dessas três mulheres. Eu fiquei pensando, Deus, por que será que demorou tanto para essas mulheres terem filhos? Porque às vezes eu conheço pessoas que têm o sonho. Né? Têm o sonho, têm condições, têm tudo para ser mãe. E às vezes parece que está demorando. E eu encontrei aqui na palavra de Deus, essas três mulheres, Sara, Isabel e Ana. Três mulheres de Deus. Nós temos mulheres de Deus aqui, digam amém. Amados, as três mulheres, elas tinham o desejo de ser mãe. Algumas esperaram muitos anos. Isabel esperou muitos anos. Né? Sara esperou muitos anos. Sara tinha 90 anos, querida. Tem alguém que tem 90 anos aqui? Tem alguém? Olha só. Então, Sara, ela foi mãe na velhice. Isabel também. Ana, que sofria. Ana era perseguida. Ana era, né? Incomodava um rio da cara dela, porque ela não era mãe. Eu vou dizer uma coisa para você, mãe que está aqui. Você, mulher que está aqui, que está esperando para ser mãe. Você tem o sonho de ser mãe e ainda não foi. Assim como Sara, Isabel e Ana. Se está demorando, é porque Deus tem um projeto muito grande com o teu filho que vai vir. Recebe o nome de Jesus. Olha só. Sara, ela foi mãe de Isaac. Um dos patriarcas. Filho da promessa. Está vendo? Por isso que demorou um pouquinho. Não porque demorou, porque Deus estava caprichando. Deus não demora. Deus capricha. Sara, né? Teve Isaac. Isabel foi mãe do profeta Samuel. Um dos maiores profetas da palavra de Deus. Sabe qual é que é o problema? Que geralmente o casal, eles querem apenas ter um filho. Ah, pode ser um menino, menina. Só que Deus não tem apenas um filho para te dar. Deus tem um servo de Deus para te dar. Um filho fiel, uma bênção. Não pode receber na sua vida em nome de Jesus. Mamães que estão grávidas, põe a mão na barriguinha e recebam também. Amém? E Ana. Deus deu Samuel. Isabel foi mãe de João Batista. Que preparou o caminho para o Senhor. Amém? Então, quero dizer para você, amada. Mãe que está aqui. Mamães, futuras mamães que estão aqui. Vocês são muito especiais para o Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Você é muito especial. Espere o tempo de Deus. Busque sabedoria. Busque entendimento. A palavra do Senhor diz. Ensina o teu filho no caminho. Ensina a criança. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. E quando ele for grande. Ele não irá se desviar. Ensina o teu filho, mãe. Ensina o teu filho, pai. Glorifica a Deus pelo pai e pela mãe que traz o filho na igreja. Você não vai se arrepender disso, viu? A vitória está sobre a tua vida. Amém? Chegamos ao final de mais um programa. Quero mandar um abraço especial para todas as mamães que estão nos assistindo. Especial para minha mãe, pastora Claire. Que Deus te abençoe, mãe. Isso é muito especial. Deus abençoe você e até o nosso próximo programa em nome de Jesus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lá, lá, lá. Lá, lá, lá. Porque ele vive...